Esse é o DJ DK, respeita, bagunça, cheira a canela É a nova geração, a porcaria Vai bumbum, vai pundão, vai bumbum, vai pundinha Vai bumbum, vai pundão, vai bumbum, vai pundinha Tá birroçando a xeque Desca o cabo neve, se não sabe o rei santa xerequinha Desca o cabo neve, se não sabe o rei santa xerequinha Só botado, só botado, só botado, só botado, só botado Só botado um sucado é empurradão Só botado um sucado é empurradão Colocado na buçada rata No doce é só xerecão Nas aqui é só xerecão No zing é só xerecão Estraga o Megatron Ae DK, o sucesso na zona norte aqui é o Megatron Tocou na zona norte e explodiu Xereca, 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 xereca Ae DK, xereca, 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 xereca Mais um lançamento do Murilo Azevedo Eu vi Murilo Azevedo Murilo Azevedo Terro de saltar eu não perdi Murilo Azevedo Vai bum 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 vai burrão Vai bum 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 vai burrinha Vai bum 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 vai burrão Vai bum 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 vai burrinha Desce Tabe roçando a xerequinha Desce cabana Desce cabana Desce Sabia roçando a xerequinha Sabotado 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 Um sucado é um porradão Colocado na buçota No doce é só xerecão Nas aqui é só xerecão No cingue é só xerecão Estrala o megatron Ae Dk O sucesso na zona norte aqui é o megatron Tocou na zona norte explodiu Cheira é cocheira é cocheira é cocheira é coca ÉE, D.K Cheira é cocheira é cocheira é cocheira é cocheira ÉE, D.K Respeita Bagunça xerac Dial C Transcrição e Legendas por Quintena Coelho